Frases ditas por jogadores de futebol. Quando eu era pequeno, alguns meninos me julgavam por ser feio e magro. Atualmente esses mesmos vêm a mim pedir autógrafos e se ajoelhar diante de mim. Cristiano Ronaldo. Meninas não amam futebol. Elas assistem futebol para procurar um cara com dinheiro para namorar com ele. Só os homens torcem por nós e nos apoiam. Ibrahim Oveque. Até hoje meus amigos vão bom de mim por ter perdido para um time pequeno e desconhecido do Brasil. Fernando Torres. O segredo para o meu sucesso é a prática. David Beckham. Os porteiros precisam de uma grande dose de loucura. Oliver Kopp.